A nossa próxima questão da região norte do país é uma questão da Universidade Estadual de Roraima, questão 51, da prova de 2024. Bora lá? O Brasil é pioneiro na liberação de Aedes aegypti transgênico, sendo feito os testes desde a década passada em cidades na Bahia e no interior paulista. O mosquito transgênico desenvolvido é criado em um ambiente em tetraciclina. O gene letal introduzido é o TTAV, feito a partir de DNA sintético baseado em uma fusão de sequências da bactéria Escherichia coli e do vírus herpes simples. Em laboratório, o antibiótico em alta concentração é capaz de inibir a expressão do gene letal que ele carrega. No campo, o inseto macho transgênico copula com a fêmea que depois coloca os ovos. Os ovos eclodem e saem larvas que são de vida aquática. Contudo, essa prole não encontra nesse meio a concentração elevada de tetraciclina. Então, o gene letal é expressado e a larva morre. Esse é um resumo geral do processo, diz o engenheiro agrônomo Alberto Soares Correia. Depreende-se do texto precedente que Uma questãozinha complicada, né? Bem, o que que a gente tem aqui? Tá? Vamos lá. O que que a gente tem aqui? A gente precisa entender o que significa cada nome dessas enzimas. Beleza? Endoproteinases são substâncias, né? São enzimas que vão trabalhar com as proteínas. E a gente tá falando aqui de uma questão de um gene letal. Então, não pode ser. Fosfolipases A2. Fosfolipase vai trabalhar com fosfolipídio, que está na membrana plasmática. Também não é. Carboidases vem de carboidrato. E aqui a gente tá falando de inácido nucleico. Então, a milase é a enzima que quebra o amido. Também não tem nada a ver. Por restrição, né? Por lógica, a gente tem como alternativa correta a B. Endonucleases de restrição. Mas vamos entender o que vai significar aqui isso. Endonucleases. Endonucleases vão trabalhar com ácidos nucleicos. Nucleases. E o DNA é um ácido nucleico. Só por isso a gente já consegue matar. De restrição, né? A gente tem uma restrição ao gene letal que depois vai ser expressado pela ausência da tetraciclina. Tá? Então, pela lógica, traduzindo o nome das enzimas, a gente tem como alternativa correta. A alternativa é B, que é a que a gente procura. É uma questão com vocabulário que o estudante não está muito acostumado. Tá? Mas é só você usar a lógica e entender o que você tem de ação do transgênico, transgênico ácido nucleico e olhar para o nome de todas as enzimas que se colocam aí. Tá? E aí você, sem muita dificuldade, consegue encontrar a alternativa correta. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí